Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 10.702 dólares e hoje meu objetivo vai ser falar um pouco dessa continuação na queda do preço. Bitcoin chegou a testar abaixo dos 10.500 dólares e agora está dando uma recuperada. A grande dúvida é, será que já é o momento da gente acumular ou o preço ainda tem potencial para cair mais? Para isso, além da análise técnica, meu objetivo aqui vai ser tentar enxergar o que as sardinhas e as instituições estão fazendo para sim a gente estimar melhor essas oportunidades. Então, bem-vindos a Investidor Modelo. Investidores, vou começar aqui do diário da BitMEX para fazer uma análise técnica de todos os tempos gráficos e tentar entender possíveis oportunidades, tanto de long quanto de short, que a gente pode ter nas próximas horas e nos próximos dias. Além disso, numa análise de sentimento hoje, eu quero mostrar para vocês onde as instituições estavam posicionadas ontem e o que elas estão fazendo agora e como isso pode impactar na movimentação do preço nas próximas horas. Além disso, usando o TRDR hoje, eu quero te mostrar como as instituições estão se posicionando nesse mercado. Então, eu vou utilizar aqui o CVD, Cumulative Volume Delta, para mostrar a diferença do que as sardinhas estão fazendo e do que as instituições estão fazendo. Por isso, eu segreguei as ordens aqui só para maior do que 100 mil. Vou mostrar como que a gente pode utilizar também essa interpretação dos dados. Além disso, numa análise de sentimento, pensando mais em posicionamento, hoje eu quero falar um pouco do S&P, que chegou a cair mais que 4% e, sem dúvidas, impactou no Bitcoin. E também falar um pouco do Crypto Fear and Greed Index, já que a próxima atualização que a gente vai ter aqui vai ser extremamente importante no Crypto Fear tradicional. E no Crypto Fear do Bitcoin Tools, a gente chegou a medo. Incrível, né? Vamos tentar entender e interpretar esses dados aí de uma maneira inteligente. Em especial, investidores, hoje eu gostaria de avisar vocês e fazer um convite, já que a gente está abrindo o carrinho do projeto Zero a Trader. O carrinho vai ficar aberto até dia 8 de setembro, terça que vem. E para quem não conhece, esse projeto é formado por três etapas. A primeira é o curso, que inclusive foi atualizado aí nas últimas semanas para englobar todos os indicadores que a gente está vendo aqui no TRDR e no Tensor Chart, além de mais de 10 estratégias para utilizar isso de maneira assertiva. Nós também temos a mentoria no grupo do Telegram, onde você pode tirar todas as suas dúvidas teóricas. E o estágio, que para mim, sem dúvidas, é o mais legal, que é onde na nossa plataforma de streaming, a gente faz o live trading e opera juntos com vocês. O estágio da próxima turma, ela está começando no dia 8 de setembro, então por isso o carrinho vai ficar aberto até esse horário. Para quem não conhece o estágio, ele é feito aqui na plataforma da Belo Trade no Discord, onde nós teremos vários traders seniors, cada um em um horário para operar com os alunos. Então já tem até a escala aqui da próxima semana. E realmente, vários feras aí para operar e buscar essas oportunidades de mercado. Seja elas de day trade, de swing trade, com sentimento, com uma análise técnica mais clássica. A gente quis pegar aí caras feras de diferentes escolas de trade para agregar muito valor aos alunos. Beleza? Então vamos começar aqui na nossa análise. Eu começo no diário, na Bitmax, para lembrar vocês que mesmo nessa queda, o Bitcoin ainda está numa tendência de alta no diário. Olha que interessante. A gente está testando justamente essa nossa média exponencial de 72 períodos, extremamente importante, né? Que segurou o preço nessa última correção que a gente teve lá nos 9 mil dólares. Vocês lembram que a gente tentou várias vezes romper essa média e não conseguiu? Então, realmente, se a gente romper essa média aqui, caras, eu espero que a gente possa continuar essa queada para ir buscar zonas de suporte um pouco mais elevadas. Porque assim, pensando no diário, pensando nessa média, para mim não é uma compra tão recomendada. Porque a gente nunca quer utilizar somente uma média ou um indicador técnico para fazer as nossas compras ou vendas em suporte e resistência. Não. A gente precisa ter uma confluência de indicadores. E um dos que eu mais utilizo, vocês estão cansados de saber, é o VPVR. E a gente sabe que nessa região ali, abaixo dos 11 mil e 100, 11 mil dólares, a gente não tem muito suporte até essa região dos 9.800, tá? Então, eu realmente acho que compras mais seguras seriam nessa região mais próxima dos 9.800. Inclusive, tem um gap lá na CME nessa região. E o preço pode sim ir buscar essa zona, tá? Claro que a gente caiu muito, a gente está muito esticado, e por isso a gente vai falar de tempos gráficos menores. Mas é que, realmente, esse candle no diário está sendo bem feio, tá? E eu realmente acredito que há potencial para a gente ter, aí, pelo menos uma correção um pouco mais forte, que pode buscar zonas de Fibonacci, de todo esse movimento no semanal que a gente tem, ok? Então, eu realmente ainda não vejo essa região dos 10.500, como eu disse ontem, como uma grande oportunidade de acumulação, tá? Se você está pensando em acumular, eu acho, realmente, que você pode começar bem aos pouquinhos nessa região dos 10.500, porque não há tanta confluência de suporte nessa região, ok? Se eu abaixar um pouco aqui o tempo no 4 horas, a gente pode ver algumas coisas interessantes. Sem dúvidas, agora, a gente está tentando formar uma nova tendência, e está quase que bem claro isso aqui para a gente. Agora, a gente está numa tendência de baixa, né? Esse volume aqui, para mim, é um volume bem ruim para o preço, e poderia até ser um volume de fundo, né? Se o quê? Se a gente fechasse um candle com uma grande sombra, um candle de reversão, mas não é o que a gente vê, né? A gente vê um candle bem forte aqui, e mesmo o preço subindo, ele não está conseguindo demonstrar tanta força para buscar zonas de Fibonacci, caras. Então, realmente, no 4 horas, eu vejo uma situação muito ruim do preço, mas eu entendo que a gente está extremamente esticado. Ontem, até mesmo ontem, naquela que a gente teve, a gente chegou a testar ali quase a região dos 0.382, e já que a gente não teve uma correção tão grande assim, eu realmente vejo que a gente pode dar uma corrigida, e 0.382 agora está só em 11 mil dólares, tá? Assim como ontem eu vi essas correções em 0.382, 0.5, 0.68 como oportunidade de short, eu continuo na mesma pegada, tá bom? Se a gente vier aqui nessa região, para mim, vai ser uma oportunidade para shortar, e uma grande oportunidade também para quem conseguiu pegar esse dump aqui, lá nos 10.500, que era uma região de suporte psicológico, para se desfazer dessas moedas com lucrinho interessante, tá bom? Mas o nosso objetivo aqui, realmente, hoje vai ser tentar pegar os tempos gráficos um pouco menores, tá? Eu só quero mostrar para vocês que, pela análise técnica, a gente ainda não tem aí muito motivo para pensar em acumular, beleza? Pegando um pouco aqui na análise de sentimento, caras, essa atualização vai ser muito importante. Se a gente tiver uma queda, igual a gente teve aqui para um medo, caras, realmente, aí a gente pode começar a fazer, pensar a fazer compras, tá bom? E se isso aqui cai para medo, vocês podem ter certeza que eu vou fazer uma atualização lá no grupo do canal do Telegram, tá? No canal do Telegram de atualizações, mostrando a minha interpretação disso para vocês. Por quê? Porque no outro aqui, Crypto Fiend Grid do Bitcoin Tools, a gente caiu para 27, caras. E nós sabemos, esses dados aqui, eles não são tão válidos para a gente, igual este aqui, mas, realmente, essa queda aqui deixa a gente atento. Se a gente tiver uma confluência aqui desse Crypto Fiend Grid tradicional caindo bastante, pode ser um sinal para a gente pensar em acumular, ok? Olhando outros indicadores de possível acumulação, o funding. O funding que ele pode ficar vermelho nas próximas horas, tá bom? Vocês estão vendo que o Premium Index está mostrando para a gente aqui extrema oferta? Ou seja, as próximas horas, se a gente fechar o funding vermelho aqui, pode ser um sinal para a gente que o preço pode dar oportunidades de acumulação, tá bom? Eu vou falar em tempos gráficos menores onde eu vou enxergar essas oportunidades, caso a gente fique vermelho e tenha aqui, realmente, a gente passando aqui para um neutro ou até mesmo para um medo, beleza? Vamos aqui para uma hora. Numa hora, eu posso, inclusive, traçar outro Fibonacci aqui para ver possíveis zonas de distribuição, tá? Porque eu acho, assim, dificilmente a gente vai conseguir recuperar aqui para buscar zonas de 0,5, 0,6, 1,8 nessa região, que seria ali acima dos 11.200, 11.300. Acho difícil nesse momento, tá? O que eu vejo aqui é que a gente pode ter um Fibonacci interessante traçado dessa região aqui e uma zona de possível distribuição nessa região aqui entre os 10.850 e os 11.100 dólares, tá? O antigo suporte pode se transformar em uma resistência. Até porque, se eu for olhar aqui o que as instituições estão fazendo e onde elas estão colocando as ordens, eu vejo grande número de ordens aqui entre os 10.800 e essa região aqui dos 10.900, tá? Tem também um pouquinho aqui nos 11.000, tá? Mas o mais importante parece que é essa região entre os 10.800 e os 10.900 nesse momento, tá? Obviamente que isso pode mudar se o preço continuar subindo. Mas se o preço passar desses 10.900, aí sim eu acredito que a gente pode ter uma pernada aí com uma recuperação mais forte, quem sabe para testar os 11.100 ou até mesmo aquelas regiões de 0.5, 0.618 de Fibonacci, tá? É a grande zona aí que eu estou de olho no uma hora para quem sabe acreditar que o preço vai fazer um pullback um pouco mais forte. Tranquilo? Continuando, investidores. Agora falando de outros indicadores de sentimento aqui no TRDR. O primeiro indicador que eu vou mostrar para vocês é realmente aqui o indicador Cumulative Volume Delta, tá? E nesse momento eu estou mostrando para vocês os dados na BitMEX. Quero que vocês enxerguem o que aconteceu ontem desde o nosso vídeo, né? Ontem no nosso vídeo a gente tinha uma grande predominância de venda nas sardinhas, né? E ao longo da consolidação que a gente teve, indo lá testar quase os 11.500, olha o que aconteceu. As sardinhas começaram a comprar igual doidas. Ou seja, se as sardinhas começaram a comprar e tem mais compras de sardinha, esse é um péssimo sinal. Esse é um sinal que as instituições provavelmente vão mandar o mercado para o outro lado, para quê? Para estopar e liquidar essas sardinhas. É basicamente o que acontece aqui, tá? A gente tem uma das maiores liquidações aí em muitos meses no Bitcoin. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. O que eu quero mostrar para vocês hoje é a grande diferença que a gente tem do que as sardinhas fizeram das ordens entre 0 e 1K para as ordens acima de 100K. Vocês conseguem ver que desde aqui do rompimento dos 11.800, as instituições estão claramente apostando na baixa e continuam apostando na baixa? Ou seja, as instituições claramente não acreditaram que isso era um fundo, as sardinhas sim. Uma maneira de você utilizar esse indicador é enxergar essas divergências. Então, numa tendência de baixa, as instituições apostam nessa tendência de baixa e as sardinhas apostam que o preço vai voltar a subir, é um sinal que a queda vai continuar. Beleza? Esse aí é uma ótima maneira também de utilizar uma divergência aí entre o que as sardinhas fazem e o que as instituições fazem. Beleza? Continuando aqui agora e analisando outros dados, outros dados interessantes que a gente pode ver aqui para vocês, eu quero mostrar para vocês aqui o long-short ratio, porque esse é outro indicador que pode mostrar para a gente detecção ou não de fundos, caras. Porque eu fortemente acredito que um fundo, ele não é decidido somente pelo volume que tem nesse fundo. Depois, as instituições procuram entender o que as sardinhas estão fazendo. E se as sardinhas começam a acreditar e começam a comprar num fundo, é um sinal para as instituições continuarem a mandar o mercado para baixo e fazerem o mercado continuar a cair. Beleza? Então, olha que interessante o que a gente tem nesse fundo aqui, o primeiro fundo quando a gente caiu até os 10.640. A gente tem claramente, olha só, muitas pessoas saindo das operações de long, correto? Ou seja, o que isso mostra, investidores? Mostra que muitas pessoas estão sendo estopadas. E isso, sim, era um bom sinal, um sinal de possível fundo. Se está todo mundo shortando, é um sinal que o fundo chegou. Só que, olha que interessante o que acontece nas horas subsequentes, quando a gente sai daqui, 9h25 com o long-short ratio em 1.58 e, pasmem, às 11 horas da manhã, quando a gente vai testar os 10.900, o long-short ratio, ele volta a subir e vai quase para 2, para 1 de novo. Vai para 1.86. Ou seja, o que aconteceu nesse fundo aqui? A gente até poderia ter formado um fundo, mas como a grande maioria do mercado acreditou que era um fundo e entrou em long, a gente pode ver isso no long-short ratio, o mercado faz o quê? Continua a cair para estopar e liquidar essas pessoas. E agora, a minha dúvida para vocês, a minha constatação para vocês é bem simples. A gente tem novamente essa queda no long-short ratio nesse fundo e agora a gente consolida o que acontece? Long-short ratio sobe e agora está em 1.9. Isso não é um bom sinal, ok? Ou seja, quem conseguiu comprar nessa região dos 10.500, eu realmente vi oportunidades para sair nessa região aqui, próximo ali aos 11 mil, desculpe, aos 10.800. Por quê? Porque a gente estava claramente com mais pessoas apostando em long, a gente claramente consegue já ver o quê? Uma predominância da parte vendedora do book nessa região. É basicamente também o que a gente viu ali no tensor charts, correto? Então, investidores, claramente, se a gente está numa tendência de baixo e você conseguiu fazer boas compras nessa região dos 10.500, eu realmente ficaria de olhos para realizar isso quando a gente tem gatilhos, sabe? E para mim, o book e essa constatação de que muitas pessoas estão entrando em long é sim um gatilho para a gente sair fora do risco dessas boas entradas que a gente conseguiu fazer aqui, beleza? Continuando, investidores, e falando agora um pouco do S&P 500. S&P 500 que teve aí uma patada dos ursos bem forte hoje, chegou quase a dar um circuit break, né? Caiu mais do que 4% nos Estados Unidos, se caísse 5 era circuit break. E, caras, eu realmente vejo que a gente pode estar iniciando uma reversão aqui no S&P, tá? Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui uma constatação bem simples do volume, ok? Para isso aqui, eu estou pegando o volume no 4 horas nos futuros do S&P e reparem que a gente não tinha tanto volume de venda, assim, desde, basicamente, caras, olha só que incrível, fazia muito tempo, né? Em nenhum momento dessa alta que a gente teve, desde lá dos 2.100 pontos, a gente teve tanto volume de venda, tá? Então, claramente, a gente estava subindo de uma maneira irracional e essa patada aqui, para mim, tem uma grande probabilidade do preço acabar fazendo mais uma onda para baixo, no caso aqui, uma onda 3 revertendo essa tendência e a gente tendo aí dias um pouco mais sangrentos. E lembrem-se, a correlação do Bitcoin com o S&P continua, parte da queda de hoje tem sim a ver com isso, não foi só por isso, tá? O Bitcoin começou a cair antes do S&P, é de se falar, mas essa queda do S&P só aumentou a queda do Bitcoin. Então, eu realmente, cara, a única esperança que eu vejo aqui para o Bitcoin é o S&P, basicamente, fazer isso aqui. Mas, devido a essa interpretação aí fundamentalista, dessa possível bolha que a gente está vivendo, e também dessa interpretação técnica de um volume, para mim, claramente, início de tendência, eu acho que a gente pode passar por maus bocados aí em todos os mercados e isso afetará o Bitcoin, tá bom? Então, a gente não só tem uma situação, pela análise técnica, bem ruim para o Bitcoin, pela análise de sentimento um pouco nebulosa, a gente está vendo indicadores de posicionamento, talvez mostrarem para a gente que pode ser uma possível acumulação, mas vamos aguardar umas confirmações, o funding ficando vermelho, o CryptoFear voltando para medo, e aí a gente pensa em entrar com um pouquinho, beleza? Ainda acho que está muito arriscado a gente tomar uma decisão. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise, não esquece de deixar o like, se inscrever caso eu não seja inscrito, deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Seja aqui dos indicadores no TRDR ou do projeto de Zero a Trader, que vai ficar aberto com 45% de desconto e 45 dias de estágio até o dia 8 de setembro, beleza? Então é isso, um forte abraço!